Dois tiros na cabeça tiraram a vida do policial militar aposentado, Sidney do Nascimento Teixeira, 46 anos. Ele estava próximo à casa onde morava, na passagem Santa Maria, bairro Barreiro, em Belém. Na área, ninguém soube dar informações sobre o crime. A esposa da vítima não estava na casa na hora do assassinato. Ela chegou horas depois e foi levada à delegacia para registrar o caso. Peritos criminais e policiais da divisão de homicídios estiveram no local, mas pouco foi apurado. Nós chegamos aqui e nós repassamos. Já conversando com a viúva, já fizemos alguns levantamentos. Mas também ela não sabe informar nada, porque ela estava com ele aqui, saiu para ir pegar a janta. E ao retornar já o encontrou baleada aqui no local. Então ela não tem muita... segundo ela, não tem inimigos. É uma pessoa bem quista aqui na área.